A Itaipu é a maior geradora de potência elétrica do mundo. Trabalhamos aí com praticamente 100 terawatts hora a ano e 20% de toda a energia consumida no Brasil. Essa energia dá base para toda a indústria automobilística, para toda a indústria de base do Brasil, na região sudeste principalmente. E a Itaipu tem duas grandes razões para se envolver com biogás. A primeira delas é que o seu reservatório, com mais de 96 bilhões de metros cúbicos de água, está sendo atingido de fora para dentro por um fenômeno chamado eutrofização, produzido pelo excesso de matéria orgânica nas águas da região de influência desse reservatório. Nessa região tem um milhão e meio de suínos, 43 milhões de aves e aproximadamente 500 mil vacas leiteiras. Mais um milhão de pessoas, num curto espaço territorial concentrado. Então o grande negócio dessa região é transformar a proteína vegetal em proteína animal e com isso gera excedentes, que são os dejetos dos animais. Esses dejetos, quando não tratados, alcançam os rios e vêm de se depositar no reservatório. A preservação da qualidade de água e da sustentabilidade desse reservatório é a primeira grande razão para que Itaipu, então, promova a valorização da biomassa dos resíduos, produzindo biogás e suas aplicações. A segunda razão diz respeito à própria sustentabilidade da Itaipu. A Itaipu produz energia elétrica e nós temos aqui 350 automóveis e caminhões que fazem toda a circulação interna da Itaipu. Isso significa dizer que, como nós não produzimos petróleo, nós podemos produzir outros modais de transporte interessantes também para a própria sustentabilidade da empresa. E o biogás é considerado uma delas, porque nós temos uma grande quantidade de resíduos produzidos dentro do site da Itaipu. Então, essas duas razões levaram Itaipu a se envolver com a produção de biogás, a trazer para a comunidade do entorno uma possibilidade energética nova, não convencional, gerada pelos próprios resíduos das atividades econômicas da região. O Brasil caminha com uma compreensão de energias renováveis, tiradas exatamente desse envolvimento básico com a hidrologia, produzindo energia elétrica, e com os recursos da cana-de-açúcar produzindo etanol, que levou o Brasil a ter a maior frota flex do mundo. Então, essa familiaridade com energias renováveis vai demonstrando cada vez mais para a sociedade brasileira que as energias renováveis não competem entre si e que a grande esperança das energias renováveis se dá quando você identifica, em um determinado território, quais são os produtos, quais são as fontes de energias renováveis que você tem disponíveis. Assim como nós temos sol abundante, ventos abundantes, água abundante, nós também temos, de uma certa forma, como o terceiro produtor do mundo de alimentos, temos resíduos abundantemente. E é mais familiar, é mais assimilável pelos produtores a tecnologia do biogás do que qualquer outra tecnologia. Isso levou a Taipu a eleger como prioridade o biogás na região. O biogás ocorre pulverizadamente, distribuidamente, e se você for analisar um por um dos pequenos produtores, não faz sentido você colocá-los ao lado de uma central hidrelétrica de Taipu. Agora, se você considerar no todo, você vai ver que o setor de alimentos no Brasil é responsável por 40% do produto interno bruto e consome 37% da energia disponível no Brasil. Esse setor tem que ser visto de uma forma global, porque a energia nobre da Taipu e de outras hidrelétricas operando no Brasil acaba sendo usada para moagem de grãos, para secagem de grãos, para fazer irrigação, para fazer aquecimento de animais, que são usos importantes para a agricultura e pecuária, mas usos menores a ser feitos com a energia. E pode ser feito com a energia do próprio setor, da própria atividade. O impacto disso no Brasil é que todo o contexto se beneficia, porque o setor passa a ser eficiente. E o que for reduzido nesse aspecto pode ser fornecido para outros usos, como hospitais, cidades, segurança pública, enfim.